Nós estamos entrando aqui numa mata, que aqui, muitos anos atrás, na colonização de Doutor Camargo, morava famílias aqui de japoneses. Então eles tinham tanto cuidado com a mata, com muito carinho, eles plantaram o pé de manga, eles plantaram o pé de abacate, e ficou a coisa mais linda. Olha aqui, o pé, eu não sei do que que é. Ó, aqui tem pé de gabiroba, ó, que lindo. Deixa eu ver essas frutinhas aqui, o que que é essas frutinhas? Não sei, tem um galho aqui que quebrou, e tem essas frutinhas. Ah, é de limão, é limão selvagem. Olha lá, eu falei que era de limão? Só de cheirar, ó. Então, essa família aqui, morou aqui muitos anos. Criou, acho que, filhos, netos, né? E, depois a gente, assim, não sabe contar muito a história deles, né? Aqui, ó, tem pé de manga, tem pé de abacate. Eu não sei quantos anos tem, mas eu acredito que uns 80 anos tem esses pés de fruta aqui. Ou mais. A gente, se a gente soubesse a história certinha, né, pra contar, mas a gente não sabe. É, e é lindo aqui. Olha, que é pé de frutas. Pé de abacateiro, olha, que lindo. Então, tem muito pé de frutas aqui dentro. E quando carrega os bichos, ó, a fartura pros bichos. Carrega de manga, carrega de abacate. Olha aqui, ó, mais pé de manga, ó. Olha, que exuberante de pé de manga. Enfim, tem muito pé de frutas. Olha lá, tem um pé lá grande de... Se eu não me engano, é jabuticaba. Então, os bichos aqui, tem uma fartura de frutas quando carrega tudo, né? Tudo lindo e maravilhoso. Olha aquele pé de manga, que tamanho. Ó, pé de manga. Pé de manga. Tem muitas frutas. Muito, muito, muito. Olha aqui. Pés de samambaia da natureza, ó. Que lindos. Lindo, lindo, lindo. Maravilhoso. Olha o tamanho do pé de manga lá também. Meu Deus. Então, aqui é o ano passado que Gio, né? Matou tudo esses pé de manga, as ponteiras. E já, agora ele já produziu manga. E já tá pra vir quase outro frio, né? O inverno. E, ó, pode cair caroço de mangas e mais manga aqui no chão que não nasce. Olha aqui. Os bichos comem tudo. Eles comem tudo, ó. Ó. Eles abrem assim, ó. E comem dentro. A polpa do caroço. Então, não nasce. A não ser que você trouxer pé pra plantar. Mas, se não, não nasce. Sai aqui, né? O carreirinho de novo. É um pé de espinho, ó. Ó. Os bichos cortam, os roedores, né? Cortam, abrem assim, ó. E eles adoram a castanha que tem dentro da manga. Maravilhosa. Eles adoram. Então, nós estamos aqui, amiga. Mas, aqui também tem jaguatirica. Tem anta. Tem coati. É que a gente não vê. Tem pássaros também. Variedade de pássaros. A gente também ainda não viu. Mas, é maravilhoso. Agora, nós vamos ali ver o pé de tamboril. Que diz que tá carregado. E os bichos também gostam da semente do tamboril. Ó, aqui tem o pé de joar. Tá dando flor, ó. A gente vive meio na roça, quando a gente ia catar algodão, que tinha pé de joazeiro assim, ó. A gente comia seus frutos e era gostoso, né? E hoje em dia fala que se comia veneno. Então, não sei. Só que a gente comia. Ah, eu pensei que era dormideira, não é? Gente, ó o pé de tamboril, como tá cheio de sementes, ó. E os bichos, caiu no chão, os bichos comem. Então, é raro nascer tamboril. Porque os bichos comem tudo. Tá que é lindo e maravilhoso. A gente não vai entrar mais lá pra dentro da mata, porque a gente tá sem tempo. A gente veio pra fazer outra coisa, né? Então, e veio pra passear também na mata. Vamos lá. O tamboril é uma árvore assim, que os índios, quando lá na mata lá, gostam muito de fazer canoa. Porque é uma madeira leve e fácil de fazer abertura nela, né? Eles têm tudo em machado ou queimando com brasa. Aí eles fazem as canoas. Então, é dessa árvore ali, ó. Tamboril. É bem maleável a árvore dela. Muito boa.